Em dois dias, o moço Tarcense convocava uma reunião no Siné. Aí agora são palavras dele, de Paulo falando. Minhas consultas às autoridades religiosas de Jope e Cesareia dão a conhecer os distúrbios que os adeptos do Cristo vêm provocando assintosamente, com prejuízo sério para a ordem pública. Não somente nesses núcleos precisamos desenvolver obra saciadora, mas chegam-me notícias alarmantes de Damasco, a que requererem providências imediatas. Ali se localizam perigosos elementos. Um velho chamado Ananias, ela está perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas sinagogas. Proponho então estendermos o benefício dessa campanha a outras cidades. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais. De posse das cartas de habilitação para agir convenientemente, em cooperação com as sinagogas de Damasco, aceitou a companhia de três varões respeitáveis que se ofereceram a acompanhá-la. Ao fim de três dias, Paulo está indo para o Damasco, né? Saulo. Nesse momento é Saulo. Saulo de Tarso. A pequena caravana se deslocou de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina. Sob pressão invisível e poderosa. Intimamente se considera presa de inesperada vertigem, após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se e pedir socorro dos companheiros, mas não os vê. Apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacó? Demetrio? Socorro-me! Grita desesperadamente. Mas a confusão de sentido retira a noção de aquele lugar e tomba do animal ao desamparo sobre a areia. Areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. E no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu o seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros. A nazarina. Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo. E foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarcense não sabia que estava de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Inconhecível sentimento de veneração apossou-se dele. O que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe não dava o coração precipite de emoções desconhecidas? Enquanto os companheiros cercavam o jovem de genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido a princípio uma grande lua no alto, Saulo interrogava em voz trêmula e recelava, Quem sois vós, Senhor? Quem sois, quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica, e num tão inconcebível doçura, o Senhor respondeu, Eu sou Jesus. Então se viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvasse para o Saulo em pranto convulsivo. Disse-ia que o apaixonado da Rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o Espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era a verdade pura, a crença de Abigail era a sida real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali, no esplendor de suas glórias divinas. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando cariosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal, Não recalcitres contra os aviões. Saulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o cumpeliam a cada momento e em qualquer parte à meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamaram por todos os meios e de todos os modos. Sem que pudesse entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viram-no chorar mais copiosamente. O moço de trás soluçava ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno. Considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Doravante necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. A visão de Jesus ressuscitado aos seus olhos mortais renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Certo, o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero, consagrado ao serviço da lei, e descera de sua glória estendendo-lhe as mãos divinas. Ele, Sauro, era a ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor amigo que se dignava a fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. Eu vou pular um pouquinho para o outro parágrafo. E tudo envidaria para provar-lhe que sabia compreender o seu sacrifício, amparando-o na sendo escura das iniquidades humanas, naquele estande decisivo do seu destino, baiado em pranto, como nunca lhe acontecerá na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombado dos companheiros, e ao calor escaldante do meio-dia a sua primeira profissão de fé. Senhor, o que queres que eu faça? Aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios, mais estimáveis, dava amostras de sua nobreza e lealdade. Encontrando a revelação maior, em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Torso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação do seu esforço de homem. Entregando-se a alma e corpo como se for a ínfimo servo, enterrava com humildade o que desejava o mestre de sua cooperação. Foi aí que Jesus, contemplando-o mais amorosamente, e dando-a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum, da edificação de todos, no amor universal em seu nome, esclareceu generosamente. Levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Bom, esse é um trecho do livro Paulo Estevam, quem já teve a oportunidade de ler, o trecho é muito maior, o trecho é muito maior, e é o momento decisivo da vida de Paulo. Por incrível que pareça, é quase da metade do livro, vocês terem uma ideia. Não é no início, há toda uma história anterior em que Paulo, o livro Emmanuel, vai nos apresentar Abigail e Estevam. Essa foi uma aparição de Jesus, entre muitas outras. Nós vamos ler agora outras duas. Elas foram tiradas desse livro do Mileto, Luiz Antônio Mileto, acho que todos nós conhecemos, Vivências. São dois capítulos que eu gosto muito, que eu gostaria aqui de dividir com vocês. Alguém gostaria de ler? E eu gostaria. Então, o primeiro, o nome de Jesus. Estávamos em plena noite de Natal. Serafins preparou-nos para uma experiência que ele chamou diferente e profunda. Para ela, devíamos marchar em oração. Seríamos, inclusive, utilizados nos serviços aos nossos irmãos. Fomos conduzidos nada mais, nada menos que a uma favela do Rio de Janeiro. lá o ambiente era de suprema miséria, se possam expressar assim. Confesso que fiquei angustiado, em extremo, observando uma família constituída de um casal e duas filhinhas, cada qual mais esquelética do que a outra. Espera só um pouquinho. Esse irmão Marius, ele está desencarnado. Então, ele está no plano espiritual com uma equipe e o Serafins, que é o mentor deles. É só para esclarecer. Ele está desencarnado. Ele foi o comandante Mário Travassos, trabalhou na Esplégia, junto com o Milé, quando viu. e ele assinou esse livro como Marius. Pode ler. Só isso. Uma delas apresentava sintomas graves de imorestas que, segundo tudo fazia crer, a levaria à morte a breve tempo. O desespero parecia a possar-se de todos. O ambiente estava mergulhado em pleno pandemônio psíquico. Serafins aproximou-se da mulher e colocou-lhe a mão direita do alto da cabeça. Ela se aquietou de súbito e se lembrou de que, certa feita, ouvi-a em determinada igreja que o nome do Jesus era poderoso. Que se ela orasse com fé e declarasse que, em nome de Jesus, sua filhinha estava curada, isso aconteceria. A pobre senhora explodiu em pranto muito angustioso e comocivo. Seu primeiro impulso foi de culpa. julgava ela não merecer as bênçãos do Cristo. A mulher semi-analfabeta, o marido um pouco mais alfabetizado, ela lhe suplicou que abrisse a Bíblia, embora fosse ele um descrente. Atendendo-lhe ao pedido, o marido leu as anotações de Mateus no capítulo 11, versículo 27, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Em seguida, ela pediu ao marido que lhe abrisse de novo a escritura ao acaro. Aberto o Novo Testamento, eles se depararam com a epístola de Tiago que afirma a oração da fé sarará o doente e o Senhor o levantará. Imediatamente tomada por um estranho vigor espiritual, ela colocou a mão na cabeça da menina. O ambiente, a essa altura, já se encontrava penetrado por uma luz suave que vinha de fora como se fosse a luz da lua. Cheia de fé, ajoelhada diante da criança, quase moribunda, a mulher lhe disse, Minha filha, em nome de Jesus eu te ordeno, fica curada. E ingenuamente repreendeu a doença, ordenando-lhe que se afastasse do corpo da menina. Foi aí que ocorreu um fato que eu não consigo descrever integralmente. A luz que de fora penetrava suave brandou todo o ambiente e se transformou em verdadeiro sol da meia-noite. Fomos constrangidos a ficar de joelhos. serafes em pranos transfigurou-se. Aproximou-se de nós e pediu-nos que ficássemos no mais profundo estado de oração de que fôssemos capazes. Em seguida, como que tomado de todo por aquela luz, colocou igualmente sua mão na cabecinha da criança e, como por encanto, a febre cessou. A criança, antes, taciturna, triste, passou a mexer-se, a sorrir. Nesse mesmo instante, chegava ao local um grupo que se propunha a levar. Naquela noite, alimenta os pobres. Esse grupo abasteceu a casa, eu diria, o turgúrio. Não só. Não só de guloseimas natalinas, mas dois alimentos de que aquela família necessitava. necessitava. A mulher, que antes chorava de dor, agora derramava lágrimas de alegria, enquanto prorrompia em gritos de Aleluia e louvado seja o nome do Senhor. As emoções eram fortes demais. Retiramos-nos em silêncio e o próprio Seraphis, sumamente comovido, nos declarou que naquele instante nada tinha para nos dizer. Aguardasse os... Aguardasse-os. Aguardasse-os. É porque foi escaneado então tem... O capítulo seguinte, ele explica, quem quiser que compre o livro, a sua vida até a Esclébia, foi uma explicação maravilhosa, eu vou tentar resumidamente depois comentá-la, mas aí vamos ler então esse outro capítulo que é uma outra história também do mesmo livro. Aí, a oração de amor. Pode ler pra gente? Era uma pequena cidade do nordeste do Brasil. Em determinada igreja evangélica, jovem senhor apresentava sintomas bastante alarmantes. Um tumor no seio havia sido constatado, o câncer irreversível. O líder da igreja reuniu a congregação e lançou uma espécie de desafio aos crentes. Vamos permitir que a nossa irmã morra? Não, responderam todos com fervor dos primeiros tempos do cristianismo. Em seguida, a igreja se reuniu em jejum e prece por 24 horas. Durante aquele período, as vibrações mais fervorosas partiam dos fiéis para a irmã necessitada. O curioso é que, de início, essas vibrações tinham a configuração de um círculo de chama violeta a envolver completamente a companheira do cristão. Percebia-se que o seu perispírito apresentava reações estranhas. A convite do instrutor, aproximamos-nos e pudemos verificar com clareza o tumor no seio e sua contraparte no corpo espiritual. Desencarnação para breve, assegurava o instrutor, a menos que algo extraordinário aconteça. e aconteceu. Logo no início do dia seguinte, na contraparte perispirística, o tumor havia desaparecido. Permanecia, contudo, no corpo físico. As orações continuavam. A luz, a essa altura, deixava sua cor violeta para assumir a cor verdinal e agora incidia mais intensamente sobre o corpo físico. quase ao aproximar-se o momento final daquele período de 24 horas, aconteceu o surpreendente. Desceu do alto um fio de luz muito tênue, cor de opala. Esse fio foi como que avô humano ao tocar a enferma até se expandir por completo, lhe envolver todo o corpo físico. Ela, tomada de estranho êxtase, atirou-se ao sol, passou a dizer palavras incompreensíveis e a apontar para o seio. Toda a congregação aproximou-se, assustada, julgando que a enferma havia chegado ao fim de sua existência. No entanto, insistentemente ela apontava para o seio e falava uma língua estranha, até que se verificou haver o tumor desaparecido por completo. Alegria geral, com pureza infantil, todos clamavam em voz alta, Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. e a ex-enferma saiu dali para a sua casa com a sua saúde completamente restabelecida. Então, nós temos aí três momentos de espiritualidade que têm uma coisa em comum. Nesses três momentos, houve a presença do Jesus. essa luz, essa luz que o Serapes vai explicar, era, na verdade, a própria presença do Cristo que atendia aquele casal na favela. E essa luz, da mesma forma, foi a presença do Cristo que curou a moça lá no Nordeste, na igrejinha protestante lá no Nordeste. Eu acho interessante esses textos porque eles nos resgatam um valor que é às vezes esquecido, às vezes a gente acha que é impossível que Jesus possa atuar de forma direta e intercessória nas nossas vidas. Quando, na verdade, no caso de Paulo, há uma característica diferente. Por quê? A questão que envolve Paulo é Paulo é um privilegiado? Paulo é um privilegiado? Poxa, Jesus vem a ele? Que privilégio é esse? Paulo não é um privilegiado. Tanto que, graças a Paulo, o cristianismo existe. Por quê? Quem lê Paulo Estevam vai perceber que e que leu Atos dos Apóstolos também, os primeiros apóstolos não tinham interesse de pregar o Evangelho fora do judaísmo. Eles achavam Tiago, há um embate entre Paulo e Tiago, porque Tiago achava que só os judeus é que podiam ouvir o texto evangélico. evangélico. E Paulo achava que era para todos, que Jesus era tão superior a tudo que não precisava a pessoa ter que ser judeu, ter que fazer circuncisão para se tornar cristão. Então, Paulo sai dali, daquela área de Jerusalém e vai pregar para tudo quanto é lado, para qualquer um, sem a pessoa se obrigar a fazer circuncisão. isso em termos históricos resultou na sobrevivência do cristianismo. Por quê? Porque no ano 70 depois de Cristo houve uma revolta em Jerusalém contra o domínio romano. E os romanos eles tinham um lema muito simples. se você se submete, você está em paz com eles. Se você resiste, eles te destroem. Jerusalém foi massacrado e arrasado. Os judeus sofreram a diáspora, a famosa diáspora judaica. Todos os grupos judaicos que não eram fariseus, saduceus, essênius, todos eles deixaram de existir. todos eles, todos se espalharam pelo mundo. O judeu nunca mais teve um lugar dele. Os romanos não deixaram pedra sobre pedra. Eles eram assim. É por isso que tem montado de judeu agora. Espalhado por tudo quanto é lugar. Só depois da guerra em 1949 é que houve a construção de Israel de novo. Os judeus ficaram dois mil anos sem ter um lugar onde morar. E todos os grupos, a gente não ouve falar de essênius hoje em dia. Houve de saduceu, de fariseu. Todos os grupos que ficavam ali em Jerusalém morreram. Porque os judeus se espalharam, ficou a tradição geral, mas os grupos judaicos separados, se o cristianismo tivesse permanecido como queriam os primeiros apóstolos em Jerusalém, o que teria acontecido com ele? Teria morrido e dispersado junto com os outros grupamentos judaicos que existiam na época. Que é só maior que esse. Há vários grupos, seguidores do profeta fulano, seguidores do profeta... Todos esses com a dispersão isso se acabou. Os rituais específicos de cada grupo isso se acabou. Então, a saída de Paulo para pregar nos vários cantos como ele fez, fez com que quando isso aqui em 70 houvesse essa dispersão, isso não afetou o cristianismo. Afetou isso? O judaísmo não acabou. O judaísmo não acabou. Mas os velhos grupos que existiam dentro do judaísmo, isso se dispersou. Então, a sobrevivência do cristianismo, ela, historicamente, falando, se hoje nós temos cristianismo, é por causa do Paulo. Isso quer dizer o quê? Que Jesus, quando aparece para Paulo, Jesus está garantindo a sobrevivência do cristianismo. Então, esse homem não é um privilégio essa aparição. É o quê? Há um comprometimento prévio. Há uma programação encarnatória que o Paulo está o quê? Desviado. Ele não consegue, devido à cultura judaica, perceber a grandiosidade de Jesus. Então, Jesus aparece para ele e aí, ao estado, o que ele fala? Senhor, o que queres que eu faça? Ele esquece tudo. Ele estava torturando e a partir daí, a vida dele toda foi não olhar para trás. Ele deixa os erros, deixa as as perseguições. Tudo o que ele fez, ele não fica se remoendo. ele vai para frente. A partir do momento em que o Cristo aparece para ele, ele se renova completamente. E, como eu estou dizendo, a presença do Paulo no cristianismo foi fundamental para a sobrevivência. Jesus já sabia, antecipadamente, que essa revolta do ano 70 aconteceria. Isso, a gente sabe que o plano espiritual não poderia ser pego de surpresa. A organização do cristianismo na Terra é uma coisa muito maior do que isso. As outras duas são lições para nós. Uma casa humilde, até o mentor espiritual deles, chorou, porque ele viu aquela luz tomando conta do ambiente e curando a menina. Então, esse tipo de cura, ela é rara. Ela é rara. Mas ela depende de quê? Da fé. Da fé. Mas, mais do que a fé, da fé. Ela depende da fé. Mas ela, a gente, quando fala fé, você falou merecimento. Fé, merecimento. E o que é merecimento? Merecer. Merecer, mas merecer por quê? Fazer por merecer. Fazer por merecer. E como é que a gente faz por merecer? Fazendo bem. Fazendo bem. conduzindo o caminho reto da vida. Conduzindo o caminho reto da vida, fazendo bem. O que acontece com a gente? A nossa sintonia se eleva. Quanto mais nós elevamos a nossa sintonia, mais alto nós conseguimos, mais espíritos mais altos, de mais alta evolução, nós conseguimos atingir. Se nossa sintonia, se nosso coração for puro, se a nossa fé for conseguir purificar o nosso coração, se nossa sintonia, se a nossa vibração for elevada, o Cristo aparece. Não tem jeito. É da lei. é da lei da sintonia. Há um grupo espiritualista que no século XIX seguia uns mestres lá de luz, que eles chamavam de mestres ascensionados, mestres dos raios. e havia e havia muita polêmica nesse grupo porque a fundadora deles via os mestres e depois que ela morreu, ninguém mais viu os mestres, aí, aquela coisa, nós temos que ver o mestre, ver o mestre, e aí, veio uma carta de um dos mestres que eles falavam por eles através de cartas, cartas, é o nome desse fenômeno, o fenômeno, esqueci agora o nome, é um fenômeno de efeitos físicos, você põe a a carta numa gaveta, abre, aí está escrito, Kardec fala desse fenômeno, agora eu esqueci o nome, é psicografia direta, não é psicografia, tem efeito físico, é um efeito físico, mas não importa, você põe uma pneumatografia, pneumatografia, é um fenômeno raro, difícil, mas está lá no livro dos mestres, e acontecia, é raro, e aí os mestres disseram, olha, esse negócio de falar com o mestre, isso aí vocês, não somos nós que vamos, não somos nós que vamos escolher o discípulo, aí vem aquele texto, o que é que, qual é o texto do nosso lar, o que é que diz lá no início? Ah, não, eles fizeram, eles fizeram, é, esse texto aqui, ele tirou dessa frase, desse mestre, falou, no nosso lar vem escrito, quando o servidor está pronto, o serviço aparece, mas o texto original, que é lá, desses mestres da teosofia, ele diz assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, é do livro, é, luz no caminho, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, e isso quer dizer o seguinte, que eles diziam o seguinte para ele, que eles não iam escolher ninguém, eles não têm esse poder, o discípulo, é que tinha que vibrar, a sintonia, e entrar em contato com eles, eles tinham que entrar com eles, Exatamente, através do que? Da renúncia, como diz no livro dos Espíritos, renúncia, abnegação, quer dizer, praticar a abnegação, renúncia do interesse pessoal, a fé, é nesse sentido, porque o merecimento, é aquela meritocracia, da lei do progresso, meritocracia, o que é a meritocracia? Não é a religião, por acaso, em uma igrejinha nordestina, evangélica, e o Cristo foi lá e apareceu, um casal humilde, numa favela no Rio de Janeiro, sem menalfabetos, eles leram o texto, e foram envolvidos, pela atmosfera nessa noite de Natal, pela presença viva do Cristo. Eles conseguiram, elevar a sintomia, e aí, não tem jeito, é meritocracia, não é porque você é espírita, não, eu sou espírita há 40 anos, não, eu sou médium, vidente, não, eu saio do corpo, não, eu, 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 sou orador, sou presidente de uma casa, não é nada disso, ou escrevo livro, o que faz com que nós possamos entrar em sintonia, com os espíritos superiores, é a nossa, o que? Predisposição, em elevar nosso sentimento, isso muda, todo o enfoque, é, é, ligado, ao que a gente geralmente prega, com relação, a, ao amparo, que a espiritualidade nos dá, como a gente falou aí, nessa semana passada, é um paradoxo, quer dizer, é uma coisa assim, meio inusitada, engraçada, por quê? O que leva a você ter contato com Jesus, é você ter uma sintonia de coração puro, para ter uma sintonia de coração puro, você tem que esquecer de si mesmo, e só pensar nos outros, só que isso é muito difícil para a gente, porque a gente tem que abandonar o nosso orgulho, e o nosso egoísmo, orgulho e egoísmo, não é o que o livro dos espíritos, diz para a gente, egoísmo, e orgulho, isso daqui, coloca na nossa mente, e nos nossos olhos, o entrave, que faz com que a gente procure, se autopreservar, quanto mais a gente procura, se autopreservar, mais a gente se fecha, mais a gente quer coisas, quer pessoa, não, é só ela, não, ou todas elas, só ela ou todas elas, tanto faz, é egoísmo, não, é só aquela coisa, aquela casa, aquele carro, aquele carro, isso, isso, deixa o coração manchado, e nevoado, com manchas, deixa a gente pesado, e quanto mais pesado a gente fica, mais difícil a gente fazer uma prece, mas, vocês já viram que quando a gente está nervoso, a gente pode pensar em muita coisa, pensar em bater, pensar em matar, pensar em correr, pensar em fugir, pensar em gritar, mas não pensa em prece, porque a prece corta essa sintonia, com os obsessores nossos, e a gente quer mais o que? É que não, agora não, bateu no meu carro, vai levar, não sei o que, a gente quer nessa hora, não é pensar em Deus, não é elevar o pensamento, inundar o ambiente de luz, se tornar um canal, o Seracis, ele se tornou um canal, perceberam? Ele toca na moça, e vem a luz, a luz não é dele, a luz vem do alto, depois no livro, ele vai falar do poder do nome do Cristo, você quer falar alguma coisa? Gostaria, você está falando desse meu livro, de egoísmo, mas, na passagem de Paulo, o entrave que muitas pessoas também têm, é a culpa, é a culpa, porque a culpa não estava, porque desde o momento que você, sintoniza que errou, e você fica com a culpa, Paulo não, Paulo esqueceu tudo, ele não quis saber que ele foi ruim, que ele foi nada, ele simplesmente, ele se entregou, mas, em certas pessoas, a gente se culpa, por ter sido ruim, por ter sido isso, por ter sido aquilo, então a culpa é uma estrava, exatamente, porque a culpa, qual é o problema da culpa? A culpa não resolve, a culpa e o medo, não van a culpa, a culpa não resolve, não vai mudar, E não vai mudar-se, não vai mudar-se, não vai mudar-se, não vai mudar-se, não vai mudar o mundo, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto